O Ernesto nos convidou para um Sambeli mora no Brasil Mas nunca encontremos ninguém Mas nós temos de uma baita numa régua Pra outra meio, nós não vai mais Nós não se amou, Tatu O Ernesto nos convidou para um Sambeli mora no Brasil Madalena, Madalena Você é meu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Mas pra fazer um Samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um Samba, não É, passa um rodo nele Foi um catatau que chegou do chadrez É que esse patife vendeu os irmãos E por esse motivo é a bola da velhinha E se ela for de Samba, de querer ficar Seu padre toca o sino que é pra Todo mundo saber Que a noite é criança Que o Samba é menino Que a dor é tão velha Que pode morrer É, passa um bocado de tristeza É, passa um bocado de tristeza É, passa um bocado de tristeza É, passa um bocado de tristeza